Oi gente, as aulas voltaram, então eu resolvi gravar esse story vlog de volta às aulas. Não sei se eu fico feliz ou se eu fico triste, feliz porque isso quer dizer que aí a gente acaba mais rápido, mas triste porque aí eu vou ter que estudar. Daí, como eu sempre faço, vocês já sabem, né, que eu já anoto todas as disciplinas que vão ter ali no meu semestre, então eu já deixo tudo anotadinho, que é pra eu não me perder e falar, meu Deus, perdi a disciplina, onde que eu tava com a cabeça, sabe? Então eu já anoto porque eu sei que assim eu vou ticando aquela disciplina que eu já finalizei. E assim, pelo amor de Deus, não olhem minha unha, não olhem o meu lettering, porque eu não sou boa com isso, eu sempre falo isso pra vocês, mas eu não sou boa, e a minha unha está assim, cansada, igual eu. Assim, não consegui fazer nada para esse vídeo, então infelizmente se a vida do estudante é desse jeitinho, a unha às vezes fica sem fazer. Então, depois de anotar as disciplinas que eu vou ter nesse semestre, eu começo a estudar, né, então eu vou lá no blackboard pra começar a disciplina do mês. Em agosto a gente vai ter direção de arte, então vai ser agosto todinho com essa disciplina, e pra quem não sabe, eu estou no quarto semestre de publicidade e propaganda, eu estudo na Cruzeiro do Sul, EAD, então é isso, esse mês teremos direção de arte, acho que é uma das matérias que eu tava mais ansiosa pra ter nesse semestre, e daí eu começo então assistindo a videoaula, já falei isso pra vocês em um vídeo, em um outro study vlog, que eu começo pela videoaula e depois que eu começo a leitura pra eu já me familiarizar com o tema. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. E aí, nessa disciplina, a professora ali na videoaula, ela sugeriu uma atividade, um exercício, que era pra gente, tipo, pensar num esboço de um anúncio de tênis esportivo, então ela pediu assim pra gente pensar nesse esboço. Não é obrigatório, você não precisa entregar, então ninguém vai ver esse trabalho, mas eu gosto de fazer quando eles propõem esses exercícios, eu gosto de fazer esses exercícios, porque ajuda muito na criatividade, assim, então eu fiz, né, comecei a fazer ali o meu, não ficou legal, já logo adianto, mas eu acho que é bem interessante pra tentar usar a criatividade e acabei também mexendo em algumas ferramentas ali do Canva que eu não tinha visto antes, então acho que é legal por isso, de você tentar usar a sua criatividade. Não ficou muito bom, assim, não sirvo pra designer, gente, sério. Pessoal de designer, eu dou os parabéns pra vocês, porque vocês são incríveis. E depois disso, eu vou, então, pra leitura do PDF, que como eu já falei pra vocês, eu assisto o vídeo pra me familiarizar com o tema e depois no PDF acaba sendo um pouco mais fácil de entender o que é que eu tô lendo. E aí, pra leitura do PDF, eu vou deixar o vídeo pra vocês, Para finalizar esse momento de estudo, eu vou então para as atividades avaliativas, que agora eles começaram a liberar antes, não sei porquê, mas nos outros semestres eles liberavam só no dia 15 de cada mês a atividade. Então, você tinha que esperar 15 dias para as atividades avaliativas serem liberadas. E dessa vez, eles liberaram a disciplina com as atividades. Então, eu achei isso muito bom. Então, eu já faço as atividades, como eu já falei para vocês, eu gosto de estudar e já fazer atividade, porque você já está com a cabeça ali mais fresquinha. E uma coisa que eu gosto de fazer é, enquanto eu estou fazendo as minhas atividades, eu vou anotando questões que eu acho que são, que tem algum conteúdo ali, que, sei lá, eu não soube responder, enfim, eu anoto isso, porque isso ajuda muito na hora de estudar. Então, se está caindo nessa questão, significa que pode cair numa prova, né? Se está na sua atividade ali, avaliativa da unidade, então, pode ser que caia na sua prova. Então, é legal você anotar para você ir estudando depois. Tchau, tchau, tchau.